Esse crocodilo está crescendo há 120 anos. O maior crocodilo de todo o planeta em cativeiro é o gigante Cassius, que tem impressionantes quase 6 metros de comprimento. O bicho pesa mais de uma tonelada e, além de ser grande, também é muito velho, já que tem 120 anos de idade. Só que o mais interessante é que ele está crescendo até hoje, você acredita? Ele foi medido há um bom tempo pelo Guinness World Records em 2011. Porém, o responsável por Cassius disse que essas medidas estão desatualizadas porque ele ganhou alguns centímetros nesses anos. Mas e aí? Quantos centímetros será que ele ganhou?